Eu acho que isso é um depoimento que eu acho importante dar. Eu nunca sofri um preconceito por eu ser mulher. Eu nunca sofri, eu nunca deixei de comandar uma instituição, mesmo que a maioria fosse homem, por ser mulher. Nunca senti nenhum receio disso e nem nunca usei nenhum outro artifício que não fosse a busca da seriedade, do compromisso e da competência, de fazer as coisas o melhor possível. Então, eu acho que eu não posso dizer que eu sofri preconceito porque era mulher. Não tenho essa mágoa na minha vida profissional. Eu venho de uma família de classe média alta. Meu pai era uma pessoa que trabalhava de banco, economista. Minha mãe era uma dona de casa. Mas eu fui criada assim, que as mulheres têm que ter um protagonismo. Eu fui criada, embora minha mãe fosse dona de casa, eu fui criada para ser uma profissional. Eu não fui criada para ser uma mulher dependente. Não fui criada para ser uma mulher dependente. Eu fui criada para ser uma mulher que trabalhasse, uma mulher independente, uma mulher competitiva, uma mulher produtiva. Então, eu acho que isso teve um papel muito importante na minha criação. Eu não fui criada para costurar e para cuidar de crianças. Embora eu sei fazer essas coisas também. E cuidar de crianças, cuidei das minhas filhas. E todo mundo diz que eu sou super mãe. Quando eram adolescentes, me chamavam de Houston, porque ficava o tempo todo querendo saber onde é que estava. Então, eu tenho uma relação muito próxima com as minhas filhas. Atendo, nunca deixei de atender um telefone de uma filha minha, mesmo que eu estivesse na mais importante das reuniões. Então, isso é uma coisa que eu defendo muito para outras mulheres. A carreira científica, propriamente dita, ela é muito demandante. Ela é muito demandante de tempo, de energia e de buscar o equilíbrio nas funções da vida. Porque também eu acho que a mulher precisa, e a mulher tem uma habilidade especial para isso. Ela não precisa ser um padrão masculino, para ela ter uma conduta que é uma conduta séria, determinada e forte. Ela pode pintar as unhas e ir para o cabeleireiro. Eu faço tudo isso. As unhas não pintavam muito, não, porque eu achava uma perda de tempo enorme. Mas, enfim, cuidar, gostar de moda, gostar de roupa. Agora, não pode só gostar disso, certo? Mas você não pode também ficar subordinada, submetida a uma ditadura de que você é um homem, você é uma mulher. E a mulher, sim, tem essas coisas. Eu gosto das coisas que as mulheres gostam. Agora, eu também tenho que saber que a gente tem que, às vezes, renunciar em alguns campos, em alguns momentos, para conquistar outros. Eu renunciei em alguns momentos profissionais para conquistar outros. Então, eu acho que renunciei em alguns momentos familiares para conquistar outros. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Eu acho que isso é a mensagem que eu procuro passar. Tenho duas filhas, uma médica, uma advogada. Mas eu digo sempre que quando... Ah, porque o trabalho, olha, não interessa. Tem que saber equilibrar. Tem que saber que você tem que ter mais sabedoria do que o homem mesmo para você dar conta. E a mulher, ela tem da natureza, eu acho, o pessoal não vai gostar de ouvir essas coisas, mas a natureza confere a mulher uma capacidade de atuar em várias coisas ao mesmo tempo. Você é capaz de olhar uma criança, ler, trabalhar e botar um carro para funcionar. Algumas vezes, alguma coisa fica meio comprometida. Você tem que não querer excelência em tudo, todos os momentos. Agora, na média, você tem que cuidar. Na média, você tem que cuidar. E aí, para mim, a família, minha família, meu casamento, minhas filhas, são coisas mais importantes para mim. Mas a minha profissão, todos sempre souberam reconhecer que era importante. Então, nunca eu admiti nenhuma chantagem de filho, porque eu tinha uma trajetória profissional. Então, nunca foi imbuída essa coisa de que você tem que ter culpa. Tem de vez em quando, tem de vez em quando, mas você tem que se conscientizar e superar. Enfim, essa é a mensagem. Acho que a profissão de cientista, especificamente, ao contrário do que muita gente pensa, é uma atividade extremamente demandante, extremamente competitiva, extremamente rigorosa. Quem quer, de fato, ter uma atividade científica plena para produzir nos padrões de excelência, etc., etc., tem que ter clareza que é uma profissão que exige muito. Mas não quer dizer, se você quiser também ser uma bailarina, você tem que trabalhar muito. Se você quiser ser uma performance, você também tem que trabalhar muito. Você tem que se dedicar. Se você quiser ser um pianista, você também tem que se trabalhar muito. Então, acho que qualquer coisa que você tem que fazer bem feito, e você quiser procurar sempre a excelência, você tem que dedicar muito tempo. E aí você equilibra. O que tem que deixar de fazer, às vezes, são coisas que talvez não estejam tão importantes.